Eu descobri tudo quanto não presta Quando eu te vi não olhei pra mais nada Você pra mim é coisa de novela Tudo pra mim te trazer pra minha casa Eu descobri tudo quanto não presta Quando eu te vi não olhei pra mais nada Você pra mim é coisa de novela Tudo pra mim te trazer pra minha casa Luta por mim que eu tô dentro, eu tô nessa Você aí, eu aqui não tem graça Vem me engolir, passear na minha cama Finge que, finge que ama, mas ama Luta por mim que eu tô dentro, eu tô nessa Você aí, eu aqui não tem graça Vem me engolir, passear na minha cama Finge que, finge que ama, mas ama Me toca, me toca pra ver se toca Me toca, não me provoca Se joga que eu tô na sua Me toca, me toca pra ver se toca Me toca, me toca pra ver se toca Me toca, não me provoca Se joga que eu tô na sua Me toca, me toca pra ver se toca Me toca, me toca pra ver se toca Se joga que eu tô na sua Eu descobri tudo quanto não presta Quando eu te vi não olhei pra mais nada Você pra mim é coisa de novela Tudo pra mim te trazer pra minha casa Eu descobri tudo quanto não presta Quando eu te vi não olhei pra mais nada Você pra mim é coisa de novela Tudo pra mim te trazer pra minha casa Luta por mim que eu tô dentro, eu tô nessa Você aí, eu aqui não tem graça Vem me engolir, passear na minha cama Finge que, finge que ama, mas ama Luta por mim que eu tô dentro, eu tô nessa Você aí, eu aqui não tem graça Vem me engolir, passear na minha cama Finge que, finge que ama Me toca, me toca pra ver se toca Me toca, não me provoca Se joga, se joga que eu tô na sua Me toca, me toca pra ver se toca Me toca, não me provoca Se joga que eu tô na sua Me toca, me toca pra ver se toca Me toca, não me provoca Se joga que eu tô na sua Eu descobri tudo quanto não presta Quando eu te vi não olhei pra mais nada Você pra mim é coisa de novela Tudo pra mim te trazer pra minha casa